A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A mi se me quedaron como 10 o 12 discos sin prescindios Pero ahi esta el juego Es que es muy muy complicado Luego ya vienen venciones especiales Porque aqui si que va a haber Es que para hacer 4 o 5 necesitas de 10 Para hacer los 25 o los 30 A mi me costo mucho Muchisimo Bueno bueno vamos ahí Sin mal tiración dale tu numero 10 Tengo que venirme Breaker de Acept Seguramente el primer gran disco de Acept Hubo grandes Bueno los discos antes y después de los clásicos Pero para mi este es el primer clásico Clásico de Acept Y todo lo que viene aqui es De aupa Starlight, Breaker, Run If You Can Midnight Highway Son of a Beach Es que es que es mucha tela ese disco Mucha tela Mucha tela Trenaremos Ya hablamos de De Acept Maravilloso Acept yo creo que no se Igual me adelanto Pero hasta el año 86 Están en todas las listas Breaker de hacer Ya solo por el tema título Bueno es que es un disco Pues voy yo con mi numero 10 Y mi numero 10 Ya tenía ganas yo ¡Hombre! Estaba clarísimo Pero es que... Es que... Ya solo por eso Pero es que es un discazo impresionante Puede que sea mi... Tercero o cuarto de banjada Preferido Ahí está Con el FAQ Igual... También están 5150 Pero desde luego la época de Billy Roth Tercero o cuarto Ahí está Bueno es que son todos buenos Quitando el... Quitando el Diver Down El sonido Y algo es que me flipa el sonido además Es que es impresionante Y tenía que estar... Tenía que estar en mi lista Un disco que trae Unchained Tiene que estar en la lista Entonces en mi numero 10 Si señor Es que de todos los que vamos a hablar Aunque no nos tengamos Son obras maestras todos Minstreet, Dirty Movies... Venga va, empiezo yo Y empiezo fuerte también Esas fuertes Hay que empezar fuerte, si señor Bueno... Cuando hice la lista Ya pensé en este disco Y... No lo pongo... Lo pongo porque es un discazo No... No me interpretéis mal de... No lo pongo por nacionalidad Ni cosas así O sea... Ni porque canten en español Lo pongo porque es un... Discazo No... 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 Cámbialo No... 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 No es del 81 No es del 82 82? Si... Bueno, pon los dos y ya está Bueno... Pues yo pongo que es del 81 Por eso lo puse tío Pero es igual Pongo este tío La realidad del rock and roll Ostras... Pues voy de cagada tío Joder... Pues mira que lo mira eh tío Pues no... Bueno, es igual Bueno... Ponemos el debut de Balón Rojo Entonces... Eh... Bueno... Es que porque... De igual... De igual... De igual... A mi hay que... Bueno... Todos los discos me amaban de Balón Pero... Los tres primarios me parecen... Impresionantes... Larga vida del rock and roll ¿Volumen brutal? O metamorfosis... Bueno... Pueden estar en la lista del 81 Del 82 O del 83 Ehh... Bueno... Pues eh... Bueno... Se me cayó... Tiene canciones impresionantes Como Balón Rojo La realidad del rock and roll Que vamos a decir tío Eh... Bueno... El... Me mola mucho El presidente Pero bueno... Es que más me molan tío Es la de Balón Rojo La de Larga vida del rock and roll Fluvius Muy bueno ¿Cómo te asustaste? ¿Cómo te asustaste? CBS ¿No? Jajaja Y nada... Si, si... A ver... No... No lo pongo por nacionalidad Yo lo dije... O sea... De Balón Rojo tenía que poner algo tío Entonces... Y... Y lo miré eh tío... Miré que... Ponían los dos... Es del 81... No... Este es del 81... Este es del 82... Y el otro es del 83... Bueno... Pues nada... Es igual... Balón Rojo Vale... No pasa nada... No pasa nada... No pasa nada... No pasa nada... Eh... Este disco me parece absolutamente... Y... Hay una cosa que... Que mola de estos discos... Y que... Más adelante... O sea... En el tiempo no... Yo creo que no se consiguió... Es que estos discos... Tienen 7... 8... 9... 10 canciones... Y nada más... Y duran 35... 38 minutos... No... Y a partir del CD... Y todo ese rollo... Eso... El rock... Andy Parker... Pete Wade... Y... Sí... Y trae algunas... Algunas discos... Algunas canciones... En... El Hammersmith... De... De... Este disco... Es de Rock Andy... No, no... Es de... Ah... Sí... Esas las tengo yo también... Y... Tú también tienes algunas... Seguro... Sí... Probablemente con Paul Chapman... El mejor disco... Con Paul Tonka Chapman... Gran guitarrista... Seguramente... El mejor disco de... Ufo con Chapman... Es una... Maravilla... Change Change... The Wild... The Wild... The Wild... The Wild... Apoteósica... La Balada... Professional Violins... Good Getting Right... Making Moves... Que es... La Marroquera... Que suelen tocar en directo... Hasta el día de hoy... Pfff... Discazo... Pfff... No lo podía dejar fuera... Pero... Ni del Cone... Discazos... Me he enseñado... Sí... Bueno... Pues... En el número 9... En el número 9... Voy con otro discazo... De los pies negros... Ajá... El malabro de Blackfoot... Es... Espectacular... Es... Es... Es que tío de... Bueno... Good Morning... Fair For Eat... Es que... Es que son todas... The Direct Over Working Mech... Esas... Sí... Es que... Es espectacular... Es que es... Es... Es que 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 es... Esos tres... Impresionantes... Pero hay mucha gente que dice que este es el mejor... Es... Es... Pero... Eh... Me molan mucho los tres... Pero... Tanto en el... En el 80... O sea... En el 82... Va a ser más complicado... Meter uno de Blackfoot... Meter uno de Blackfoot... Pero... Eh... A mí me entró... En este año me entró... Y... Y es impresionante... O sea... Y los que no controles Blackfoot... Un rock sureño... Pero... Un rock rockero... Impresionante... Eran... O sea... Los llevaban a todos los festivales de la New Wave... Ahí... De hecho... Casi casi renegaban de Estados Unidos... En plan... Lo nuestro es estar en... En Londres... En Alemania... Y por ahí... Tocando... De Hard Rock... Con los... Con los... Herries... Sí... Y Rick Medlock... De un... Hasta Bruce Dickens se subió a cantar alguna... O como Blackfoot... Alun festival... Puede ser... Un Redding... Un... Y... La mención especial a Rick Medlock... Que guitarrista... Compositor... Es impresionante... Es un... Figura... En IneSkinner también... Porque fue... De los primeros músicos... Es que... Flippé... He roto en IneSkinner... Flippé... O que é o Rikimel Aparte que é um tio salvagem É um rockero de... É que só é Free Bear Se põe a solear o tio dando a volta Sim, sim, impressionante É que é espetacular, é impressionante Número 9, Marauder De Blackfoot, impressionante Esperemos não ter nenhuma cagada mais Joder, o miré, tio E me parecia raro Eu pensei que... Eu tive um renúncio desses em outra lista que fizemos E ao final falamos antes Ah, não, mas claro, é que a fecha de edição Põe tal, não sei que tal Vale, coisas Número 9, 2 edições Distintas Por 2 About To Rocking É que é um disco Segundo disco com Brian Johnson E... Aqui, bueno, se incluye A melhor canção para finalizar um concierto Porque... Gai... A mi... Para terminar um concierto Todas as canções E... É um disco que... Que... Que não... Talvez não é tão icônico como o... Black in Black Mas... A mim... Não sei... A mim anda por aí, hein? Me molam os dois por aí, hein? A mim me gusta mais Black in Black Muito mais Black in Black, How to Hell, Derby Rock Este está, está bem De hecho, me mola mais Flick of the Switch, por exemplo Que este disco Si, um pouco mais que... Si, si... De cabo a rabo Eu escolheria antes Flick of the Switch Que este Si Pero é um grande disco É um grande disco É um grande disco Put the finger Put the finger Right on you Joder, ainda estive vendo... O outro dia... Um... 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 Upbeat Então... Um... Está época, hein? Era... Entretar-te eu? Mostra味 Como assim... Minh número 8 Has sobie que ser Ricardo, verdade? Calma... É que estabelece... DifíC 쓸 2 de amusement TV O primeiro com... O primeiro com... Joel internê E... Não, ainda não. E além de Dysurrender, que é uma música muito boa, escreveu por Rásvaldo, Spotlight Key, Can't Happen Here, Freedom Fighter... E depois, Difícil To Cure, que é muito a dizer que é a novena de Beethoven, porque é a melodia da novena de Beethoven, mas depois... tem mais, muito mais, muito mais. É um instrumento colossal. Não só por a melodia da novena de Beethoven, que é legal, mas tudo o que toca aí, Ritchie e tudo. E como canta Jolintana? E aqui Jolintana nos canta... Aqui o tenho firmado por José Lito. Espectacular. Firmado por José Lito. Que descanso. Rainbow, em meu número 8. É só por Spotlight Key. Uma das minhas canções preferidas de todos os... Can't Happen Here. É incrível. Minha Tantanol Vision, que tem... Minha Tantanol Vision, que é impressionante também. E depois da minha portada, que é muito legal. Já o tive que colocar, porque é um dos meus discos preferidos de todos os tempos. É de... Desde logo da época Jolintana é meu preferido e... Sim. E o tenho que colocar em Horrores. Está claro. Tu, oito. Em meu número 8, tenho... Este é o Sabé que eu tenho que colocar. O Ariforce, de Triumf. O Sabi. Estava claro. É claro. Estava claro. É, possivelmente, um dos meus discos favoritos de Triumf. O Seven Thunder me amora muito. O Never Surrenderá me amora. Mas é que... Joder... Magic Power... Fight the Good Fight... É que é só por Magic Power. Ariforces e Fight the Good Fight. Ariforces... Ariforces... que se você não conhece, no final dos setenta, até mediados dos setenta, um grupo que os encontras em todos os grandes conciertos, e um grupo super respeitado, se você gosta do Hard Rock, do Heavy, você vai apreciar. Henrique Emmet, que é um gênio da guitarra. Não é um bom disco para começar, para começar com Triumph. E, claro, um mito cinco de álbuns de Triumph, estaria quase, não sei se primeiro ou segundo, mas aí, aí andam. Saquaram agora uma reedição guapíssima, com... 40 anos. Essa, sim, tem que agenciar. E, de fato, tenho uma camiseta, mas já... já está reventada, mas é um grupo que me encanta, sempre me encantou, e tem que reivindicar, porque não são tão conhecidos em Europa. Já. Siete. Siete. Hombre. Tem que ser saxo. Os vaqueros e o cuero, Denny Man Leather. Hombre. Este é o puto enno do Heavy Metal. Isto é o que significa ser Heavy. A parte de Denny Man Leather, and the band plays on, Princess of the Night, que é... La cima. Nero Surredder. Ruff and Ready. Fire in the Sky, Midnight Rider, Olha que legal. E, tem que dizer que esta remasterização, fíjate o que vem por aqui, no tour do disco, que foi no que se gravou o mítico directo Diego Hasland. Por aqui vem algumas, por aí que não vinha. Que depois, eles colocaram na edição 40 aniversário. Que vem por aqui, estes bonos tracks, e... Uff. É um disco, e uma lista de... Inapelável. É inapelável. Sim, claro. Denny Man Leather, de Saxo. Bueno, o que é o número? Siete. Siete. Bom, pois é o número siete. Hombre, é que estava mais claro que... Como... Este disco é da puta hostia. Esta banda é da puta hostia. E... E tive que ponerlo. E olha que deixou discos que me vais a pegar por deixá-lo fora, mas é que este disco... Justamente este disco não o pensava deixar fora. E tem que estar no número siete. Assim me gusta. Impressionante. Pois... Agora... E... Mi número siete... É um... Um grupo... Que amo. Amo. E o guitarrista o amo. E... A primeira vez que o vi tocar... Uma das canções deste disco... Uff. Lloré. Já não sabia eu que ia ser. E Seeker, Y&T... E... E... Um disco que vem a Believe in You, tio. I believe in you. O sea... Dirty Girl. Angry for Rock. Uff. Squeeze. Jura Kimi. Estas versões japonesas. Todas, todas, todas. Buah. Si, senhor. Estas versões japonesas? Si, creo que si. Si, si, si. 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 O que vem as letras aí, não? 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 A putada. Se não... Dizia eu, como não o tenho aqui... E a tradição especial a Menichetti, ao Sr. Menichetti, que... Como músico, guitarrista, cantante, guitarra... Pff. É um craque. E como persona, aí... E depois de verlo em directo, sacar fotos com toda a sala, tio, praticamente, tio. O sea... É... De esos músicos que... Pff. Eu gosto de verlo. O fulano, o sea... Encargou pizzas e tal, para os de lavanda, e... Mientras estavam comendo os de lavanda, o tio antes de irse a cenar... Saliou a... A saludar a la peña, a fazer fotos, a firmar o disco... Igual que Assel Rose. É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. É um profissional... É um profissional que... Que cuida a seus fans. E Y&T tem que estar em minha lista. E este disco é um disco. É um disco. É um grupo clásico. Si. Y&T é um grupo clásico, e os discos clásicos de Y&T são clásicos. Está claro. Número 6, não? Si. Vamos rápido, né? Joder. Hombre. Se não está isto... Se não está o movie pictures de Raz em qualquer lista, então... Pfff. Paramos e nos vamos. Vamos a tomar algo por aí. É o canal. Por favor. É uma obra maestra. Pfff. Uma obra... Pfff. 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 E eu te digo... Pfff. 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 Wich Hand, Vital Signs... E onde você tem, no princípio, o Tom Sawyer que é... O máximo. Inapelável. Muito bem. Três genios... E um dos melhores discos de Rush, se não o melhor. Se não é o melhor, não é o dos melhores. Um dos melhores, sim. Eu prefiro 2112, mas assim... Este está muito... E, logicamente, em uma lista de 1981 tem que estar. Muito bem. Sim ou sim? Sim ou sim? Muito bem. Bem, bem. Me congrato por lá atrás. Como, homem, digo eu, vamos. Número seis, não? Sim, sim, sim. Se vai pisando os tolones, gelo! Ei, ei, ei! E o meu número seis tem o Meneketti e seus vestes... É que este disco é... É que é uma... 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 A Repa Notch A Repa Notch E eu já sabia que em minhas listas dos 80 vai estar em quase todos Sim Vamos Este já saiu E este CD tenho que dar as graças a meu amigo César porque o comprei o Difficult to Cure onde o compramos o baú dos recuerdos com uma cinta do Power and Glory de Saxon Eu também tenho que estar de saldo Paul, pílate estes dois que te vão namorar Aí desca que eu comprei uma cinta de Stripe Para que não me peguem É um disco torteiro O que falasteis vocês Com Judi Tanner é meu favorito Eu tenho plan Para mim também e e quando fizemos o especial de Raimu não colocar nada disso porque é... depois da época de... com Dio é um... é mágico este disco Estamos em número 5 5 Vem e tómalo Vem e tómalo Wetsnake Este disco há um monte de gente como os loucos de Levi's Fears os loucos de... tem os loucos deste disco Eu não sou... muito louco mas sim um pouquinho um pouquinho Este disco... Eu acho que é um dos pouco conhecidos Wetsnake mas... as 10 canções que eu tenho aqui todas são... uma grande festa para mim Don't break my heart again Come and get it Wine, women and song Will I lie to you Hit and Run que é isso? Que é isso? O que é? Tem tapas aí muito bom sim sim... Babylon... Lonely Days, Lonely Nises e todas as coisas Girls... que tocavam... Swan e tudo isso... Swan... Um abraço... É... É o que é a formação clásica Pace... John Lord... Coverdale... Lace Murray... Bernie Macdon... Mickey Moody Sim sim... Cuidado... É o último... da formação clásica Essa... Sim... E... E... Não... Depois vinha... Não... Depois vinha... Outro bajista... Colin Hodginson... Mas... Para mim todos esses discos de Wetsnake são grandes... E... São teus favoritos... E... Fijaos... O de cima que está na lista... Impressionante... É que há grupos... Que... Que te dá vergonza... Deixar... Eu sei porque... Os anos 81... Antes não tem que estar na lista... Não há... Não há discussão nenhuma... Bom... Vem... E... Número 5... Essesínas... Ah... Não... Não é isso... Sim... Não é isso... Ui... Que abaixo da lista... É... A ver... A ver... Se coincidimos... Bom... Bom... É... É um disco... Mas... Não... 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 Ele falta o rolo para estar, para mim, para estar nos primeiros postos de este ranking. Já tendrás um momento. Estamos falando de minha banda preferida. Bom, bom. De momento o número 5, que não está mal... Não, não, como... Com 40 ou 50 discos grandes que saíram esse ano e está no número 5, não está nada mal. O número 5? Não tinha nada de Saxon, tinha que estar... A ver, é que é inoperável. Um dos melhores discos de Saxon, em plena... New Wave... British Heavy Metal, mano. Na plena época, onde saíram as vangas. Na época grande de este movimento. Se não põe a Saxon, mano... Falta algo. Falta algo. A ver... Eu quando fiz essa lista, me fijei e falei... Joder, estamos na época... Na época... Punta... De este movimento, tio. Del Heavy Metal, tio. De Inglaterra, tio. E eu falei... Joder, eu tenho que colocar grupos de Heavy Metal, tio. E como Dayo Mongena saqueou um disco esse ano... Já. E... O ano... O ano seguinte... Depois falaremos, porque claro... Depois, quando termine, falaremos. Porque me vão dizer... Oh, como Jero não pôs nada de este estilo? Porque... Joder, é que... Ah... Já sei por onde vais. Já, já. Já sei por onde vais. Discos son inapelables, então não pode. Já, já, já. Já, já. Me dá muita rabia. Não estamos falando disso, não? Não, já, já. Não. Não, não. Eu sei bem do que falo, sim. Vale, vale. Sim, sim. Bom... E... Eu tenho um vinilo, mas... Sim. Número 4. Max Norman. Aqui sim que sonava bem Randy. Sim ou não? Ah... Daire of a Madman de Ozzy Orwell. A obra maestra... Del heavy metal. E estão... Estão os que têm que estar. Não a redivisión esta que há agora, que não sei quem toca. Que toca a tua primo... O... 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 O de Lugo. Não, 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 não. Aqui toca os que têm que tocar. Não... Aqui não... Este é o original. O original. O original. O editado, nem nada. Não, não. Este é o original. 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 Como abre esse redoble de Lickers Lake. Lickers Lake... Lickers Lake... Bob Dusley... Randy... Flying high again. You can't kill rock and roll, que parece uma canção... De as melhores. Speed Lever. O Burning Man, tio... Descobrido. O Burning Man é o melhor momento do Bolo de Matching Head. É o Intro del... Já estás aí... Bum... Boa, tio, é que... O que... Diga, ela deixam completamente... Vem todo... E já... Envenenado... O fogo que se marca... É o S.A.T.O. Que são as iniciales do Sharon... O que é o que é o nome da série de... Esta merda para ti Sharon, aqui toca Likerslake e o Dazley, ok? E Max Norman? Um 10 Um 10 por como suena aqui o amigo Randy Madre mía de meu coração Madre mía de meu coração Bajo todo, tudo suena bem E que vamos, que de onde me lembro Número 4 Número 4 Número 4 Número 4 Unos pavos que andan ahí de mudanza moviendo cuadros Es que tio No voy a ponerte un puto disco de Rush Aparte este Es que ya, es que tio Porque en el 82 vas a ponerle Signals No lo digas, salud Bueno, ya veremos Ahora Es que es el momento tio De Rush, el 81 Este es un momento Es un discazo Y hay que ponerlo Y es ni apelado Si vas a poner algo de progresivo Sabes lo que vas a poner Vas a poner este disco Ya esta Hombre, es que no hay que perder el tiempo Chuminadas Moving Pictures Año, hay que avisarlo Hay que avisarlo porque hay gente que lo tenía dos años antes Y tal, es del año 81 O sea, en el 79 o en el 80 no estaba editado O no lo había ni pensado el disco Gente que fardaba de que tenía este disco ya en el 80 Sabes que pasa Ya lo hablamos anteriormente Con la lista del 2010 Con el 2009 y tal El disco de Heden Es que muchas veces los editan en otros países antes En Japón Y te puede llevar al huerto Ese fue lo que me llevó al huerto que comenté antes Si De hecho yo tengo por aquí No sé si en esta lista o tal Pero sé que hay un disco que va a tener problemas En el futuro Yo de hecho que Porque creo que está editado en este año en Europa En Japón Y dos años después en Estados Unidos Bueno A ver No pasa nada No, no pasa nada Cuando pasa así A ver A mí me llevó al huerto el volumen brutal Porque seguro que lo miré en una página internacional Y a lo mejor lo editaron en Japón antes O en inglés o no sé Y entonces me llevó al huerto Pero no pasa nada Por eso no nos vamos a ver No, no, no Pero Hicimos el de la trampilla Ponemos el de la vida al rocarlo Que he mostrado Tampoco es Trump Eh ¿Quién va ahora? ¿Vas tú? ¿Voy yo? ¡Hombre! A ver Lo traigo en camiseta Lo traigo Una de mis primeras cintas Y como es mi número 3 también Vamos a hablar todos del Killers El Killers Y lo traigo en CD Es mi número 3 Me mola poco este disco ¿Y qué vamos a hablar de este disco? Esto es puro... Ni huevo ni heavy metal Lo único que podemos salientar aquí Es que en esta edición viene Twilight Zone Sí, Twilight Zone Yo también lo tengo Que mola mucho Yo tengo estas 3 ediciones Me las pille porque en el Iron Maiden viene Sanctuary En este viene Twilight Zone Y en el Drummer The Beast Viene Total Eclipse Bueno, yo no tengo... Bueno, no sé cuántas ediciones tengo este disco La maldición del coleccionista Ja, 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 ja Es que tampoco tiene mucho protagonismo, todo hay que decirlo No, no tiene mucho protagonismo Y tiene canciones... Buah, brutal Ya... Buah, de sin de rumo... Buah, tío, es que... Aparte de Rachai... Bueno, Days of March, ya como empieza, ya... Es una declaración de intenciones Another Life, bueno... Regiscan, tío Regiscan Drifter Purgatory 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 Innocent Exile Todas, todas Estos temas los tenía ya todos compuestos, ya Todos Si, si No en el Iron Maiden ya estaban compuestos Está claro que si... Hablamos del... Iron Maiden Killers De esa época de la New Wave hay que hablar de Iron Maiden y de Saxon Hombre, claro Inapregable Claro Tres Número tres Tu ya pusiste el tres Lo he expuesto con el número tres Guay con el puto, borracho, drogadito, este desgraciado El número tres Porque es que... No por él, o sea... Por Randy Por Lee Kessly Por Bruce Lee Es que... Es impresionante Esta es la edición antigua Luego tengo... Si, yo la mía también Tengo otra la... Si, la que tengo yo Tengo otra con un directo también de la gira de este disco y tal Pero bueno, la... Las regrabaciones que se las metan en... Si, 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 las podéis meter por... En el Hall Por ahí Lo mismo se lo puede... Aparte que es reescribir la historia Que es algo bastante... Bastante... Nazi No, aparte de... Bastante maleducado Y mal gusto Y bastante mal gusto Y respetuoso Si, si Es como si te vas allí a... Al... Al... Joder... No sé... Un cuadro... La Yoconda Y te pones allí... No me gusta esto Y no voy a cambiar O sea... No tienes respeto por el... Por el... Por el autor, tío Es una vergüenza Bueno... Si, es vergonzoso Y eso se puede... O sea... Yo creo que eso los hizo una vez Y lo hizo la... A la pájara esta Ya, ya... O sea... Es... Lamentable Bueno... Las reediciones del... Del Rust in Peace también Que están... Porque no tenían las... Las originales Pero no quitan a nadie No quitan a bajistas No quitan a nadie No quitan a la personalidad de nadie No... 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 O sea... Regrabado las tomas Que no son Mustaine O... O sea... Sí, sí, sí... Están ahí... O sea... Ya lo sabéis... Compradlo en vinilo Yo pensaba que era un atropellón tan grande Y tan grande Que solo pasó una vez Y fue con este disco No, no... Hay atropellos por ahí adelante Pero bueno... Este es el más sangrante Porque los quieren borrar de la historia Y no los van a borrar de la historia No... Lo siento mucho No... Porque aquí estamos nosotros para recordarlo Y eso... Y el número 3 De... El diario de un tarao Y mi número 3... ¿Cuál será mi número 3? Joder... 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 Está claro, tío... Raz, moving future No voy a poner nada de progresivo Ya no... Ya no pongo a Saga Que ya me jode Y... Tengo que poner... Pensé Saga... Claro que sí Es que es un discazo, tío... No sé... Es mi... No sé... Está entre el 2112... Este... No sé... Están ahí... Dos o tres... Ahí... Muy a la par... Pero este es un... Dirajira, tío... El... 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 ¿Está un discóncado? El... os que nos levam tempo seguindo já o intuirão mas talvez outra gente não não estamos colocando diretos na lista porque como já fizemos a lista dos 100 melhores diretos e quase todos vão aguardar sem ter 10 diretos então não vamos andar sempre no mesmo discos de estúdio não colocamos diretos bom, tu número 2 Número 2 saca-lo bem saca-lo bem mob rules saca-lo bem meu número 2 também sim senhor mob rules então já é o primeiro Brutal Vini Apis com Dio Iommi e Ser Butler e o que dizia, 9 canções e as 9 são gloriosas gloriosas bom a ver a intro não a intro é o que é já sabes a o que me refiro o que é o que é o que é o que é é um orgasmo Eternum The Night Voodoo o desenho de Southern Cross que é o de Top 10 de minhas canções favoritas Country Girl Sleeping Away e todos o tema do título de Moe Rules que estive na película de Heavy Metal e é um clásico absoluto Heavy Metal ela tocava Dio sempre ou quase sempre verdade, senhor da consola de sonido da sala Macumba em Madrid ai se te tuviera delante amigo se te tuviera delante pois este disco tio me mola mais que Heaven and Hell me gusta mais este disco que Heaven and Hell que disco é o melhor de Blast of the Night Bob Rules, Heaven and Hell é que a mim me gusta mais Heaven and Hell son como los Keepers dizcazo dizcazo bien traído lo de los Keepers los Keepers porque si está bien traído ya sabréis por que mi número 2 mi número 2 va a ser tu número 1 seguramente aunque yo mi número 2 Miguel lo tengo en venido es tu número 2 es tu número 2 también? no ah no, no yo ya hablé de mi número 2 solo nos faltan ah, vale, vale sí, sí, sí yo lo dejé fuera de la lista lo siento chicos no puedo cuando terminas de grabar ya lo mato después ya no hay problema no dejo rastros ya traje la calviva en el top 10 en el top 10 del 80 del 80 estoy de broma vale que este es más completo pero yo tuve que ponerlo igual que puse el otro en el porque los los demás en los de Miguel o sea 80, 81, 82 sabes en plan de qué coño a ver sí, sí si a lo mejor en vez de la grabidad rock and roll si no hubiera cometido ese fallo hubiera pues este seguramente pero bueno lo decía lógicamente es de broma porque yo sé que joder tío sabes que me mola mucho hombre os lo he dicho en mi número 2 el segundo de Michael Schenker que número 1 tuyo número 1 lógicamente es MSG de Michael Schenker yo que lo sabía no lo sabíamos todo eeeeh diréis joder mejor que el de laxaba mejor que el de Mayden mejor que el de no sé qué tal es una cosa mía es una debilidad y seguramente con con Assault Attack es el mejor disco de Michael Schenker de Michael Schenker como banda MSG no como Woof ni ya hay mucho que hablar todas son gloriosas incluso las Secondary Emotion y Looking for Lord me parece unas canciones enormes pero aquí viene Ready to Rock Attack of the Mad Axman que es como Attack of the Mad Axman es como el rock bottom de MSG que siempre estás esperando por el sol o no sé qué del final que lo alarga y tal y que lo hace así súper espectacular una de mis canciones favoritas de todos los tiempos que es On and On Let's Sleep In Dogs Lie Let's Sleep In Dogs Lie que es maravilloso es mejor es mejor en el Budokan que porque hay haha I Want More que es una una tapada ahí pero que es que también me parece en el Budokan impresionante Never Trust a Stranger aquí vienen algunas grabaciones del Manchester Apollo en el 80 con algunas de UFO Doctor Dotto Shoot Shoot Lights Out y algunas del primero sí, también va a pasar I feel like a good thing looking out from nowhere bueno y de UFO viene Natural Thing también está muy guay y vaya formación jodas 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 Se pode discutir qual é o melhor de Aysenker, este ou Assault Attack para mim? Tinha que pensar. Diferentes cantantes... Muito juntos no tempo, mas algo diferente. Eu gosto muito do primeiro. Eu sei mais do primeiro e do segundo, e do terceiro é o Assault Attack. Sim, eu também. Tom Fink ou Michael Fink. Sim, acabamos de destripar. Bom... Não, porque faremos de canções. Ok, então meu número 1. Meu número 1, meu número 1... Bom, vamos preparando os parches, os chalecos e os pantalones. Vamos lá. O escondiste, sabe? O escondiste já. Aí está. Meu número 1... Os Sajones tem que sair. Seu disco favorito de Aysen não vai estar. Hombre, Mairen já tendrá seu momento, Judas Priest. Mas este disco... Para mim são os vencedores deste ano. E já falaremos agora, quando acabe Helvo. De... De o que há este ano, que há muitas coisas. Sim, sim. É um disco que amo profundamente. E... E... Ufff... Que vou dizer, tio. É que eu cada vez que pongo Diário of Armando, se me põe a pé de galinha, tio. E... E isso... Isso não faz ninguém. Não faz ninguém. E... Este disco... Ufff... É uma pena que fosse o último com Randy Rose. Mas é... É... Como suena. Como suena. E... É um disco que... Que... Eu valorei. E pensei... Não sei se colocamos Rouros de primeiro. Põe... Producido por Osir. Sim, sim. Seguramente. Sim, sim. Estive aí. Para produzir a mim tem que estar sereno, tal caso. Mas, no final... Não sei se colocou por esse. Porque é... Randy Rose. Pois é... Para mim é muito especial, este... É um guitarrista. E... É um vinil. Como deve ser. Vou tirar aqui os vinil. Vamos. Aí, aí, aí. Vamos. Bom, eu se me permitís tenho muitas coisas que se me quedaron fora. Dê-las, 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 por favor. E que algumas considero sacrilegio. Dê-las e eu te digo sim, não, sim. E... O Sabato Rock. Sim, sim, sim. Por favor. Eee... Aron Rojo. Larga vida ao Rock and Roll. Eee... Lucas Minao de Bernie Martins. Disco. Superior. El Marauder de Blackfoot. Está claro, também. Fire of Angle Origin de Blooster Cool. É um sacrilegio que não sei. Ah, eu pensei que não ia ser. Eu pensei que não ia ser. Eu pensei que não ia ser. Eu também pensei que não ia ser. Sí. Seriz Angle Frost and Fire. El High and Dry de Death Leopard. Sim. Discazo. Que é incrível que nos dê a lista. Night of the Demon. De Demon. Sim. Também eu também. O debut de The Holiday. Sim. Foreigner 4. Foreigner 4. O Power of Rock and Roll de Fan Marino. Impressionante. Também. Eu também. The Night Converse de Holocaust. Escape the Journey, por supuesto. O Hardware de Krokus. O Hardware de Krokus. É que todos os que se quedaram fora, hein? Sim. Time Tells No Lies de Prey Mantis. Fire the Mounder de Riot. O que é que ficou fora? É horrível. O World's Aparte saga. Home of For Your Life de Shooting Star. O melhor disco de Shooting Star. Renegade Inlis. Muito bom. O Aliens Forces de Trinusquillado de Histis. Spellbound. Details of Phantan. E também tem o de Van Halen. O de Estadion 2. Que se quedaram fora, que também é Sacrilegio. Mas só pode haver 10. Pois quase todos os tenho. Os que deixasteis todos os tinha também apuntado. E eu tenho o primeiro de Kicks também. Ah, bom. E claro, claro, claro. Hardware também. Sim, sim. Esse se me quedou fora, tio. Os dois, que são do mesmo ano. Os dois, que são do mesmo ano. Os dois, que são do mesmo ano. Sim, sim. Também é do mesmo ano. Os dois de Tigers of Pantan. E o que eu comentava antes. Sim, vale. Eu também os pensei. Em Europa. E tal. Mas depois saiu dois anos mais tarde, nos Estados Unidos. O Working the Chains of Dokken. Estou deixando a Dokken fora. E pense. Pense. O ano este que deixou Dokken. Eu também não teria para... Pensando. E eu... E eu... O Fire of an Anum Origin de Bluested Cool. É para matar. É para matar. Mas bem. Isso não pode ser bom dizer. O The Flapper. 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 Tremendo. E este disco de Bullet. Que é uma banda alemã de Hard Rock. Que legal, né? Hard Rock. Hard Rock. O Tox Sacer. Que a voz é muito parecida ao Budum. E é Hard Rock. Como poderia... Para que vos façais uma ideia... Tipo Victory, igual. Pues... Em esa. O The Flapper. Pois... Não deixe-me nada. Porque todos os os... O único que posso dizer é... Eu gostei muito agora e tive que deixar a Foreigner, a Journey, a Escape e a Toto E a Toto também Turn Back, né? Claro, como o Buscador põe metal álbum, esses já não me saem, é pouco Mas sim, são discas, são incríveis A ver, também não falaste do rock, o primeiro disco de Raven Ah, Rock Until You Dropped Que é muito bom, mas o resto... Todos os discos que... Bom, o Venom, Welcome to Hell também Que é muito bom A ver, é que era em plena New Wave, e Demon, e Holocaust... Tem um mundo... Mas é que se pode... Tem que tomar, é que eu vou fazer 4 programas É uma puta loucura É que todos os que dizes, Marauder, tudo... Eu acho que era o 82 e o 83... A mim... Esta é a lista... Vai ser igual que agora, vai ser... Eu acho que é pior, hein? Sacrilegio, deixar alguns fora Esta é uma das listas que mais me custa Sim, a mim também A que mais, eu acho É que... Não sei... Deixas 15 discos, sobras mais... É que esta lista é para autoflagelar, né? Porque é impossível, tio A ver como o vocês fazem? Sim, sim... A ver como vocês colocaram 10 discos... É impossível Sim, sim, sim... Sim, porque nós temos uma semana sofrendo... Eu diriais... Pô, o Tessa não me deu o Mobruns... Sim, sim, sim... Vale, vale... A ver qual de GES foram vocês... Sim... Bom, pois o dito... Bom, se nos escapa aí um pouco... Vai haver um... Um próximo especial... Não, não sabemos nada, hein? Sim, sim, sim... Que se disse, mas é igual... Não importa... Já o veréis quando o momento... Ah... Nos vemos na semana que vem, hein? Metal GES! Que nos vemos muito lindas! Venga, chao!